Como o Sr. Secretário-Geral do PS falou, eu acho que a reforma dos cuidados primários e a reforma dos cuidados continuados eram essenciais, inadiáveis e são importantíssimas. São políticas transversais, depois há políticas verticais. Há o Plano Nacional de Saúde, nós temos um Plano Nacional de Saúde 2004-2010, que prevê programas verticais, cardiovasculares, cancro, saúde mental, luta contra o HIV, sida, obesidade, diabetes, etc., qualidade em saúde. E, portanto, no fundo é este conjunto de medidas verticais e as reformas horizontais que é o grande segredo dos ganhos em saúde que se têm tido.